Olá pessoal, Simples Aprendiz Curioso, aqui o Antônio com você e minha galera. Tô resfriado hoje pra caramba. Pense no resfriado que tá pegando todo mundo. Poxa vida. Então galera, vamos ajudar o canal. Vamos se inscrever firmemente no canal. Vamos aprender. Qualquer coisa fala comigo no zap. Nós estamos aí pra ensinar vocês de passar as músicas pra vocês. Tá bom, meus amigos? Um amigo que mandou uma música pra mim. E ficou legal a música que ele mandou. Eu vou até... Eu esqueci o nome dele. Mas vou... Eu vou... Vou mandar aquela música pra você de volta, meu querido. Então pessoal, uma sequençazinha. Essa música era muito tocada no... Não é aquele filme ainda, não. No desenho, os filmes do Desculpidou. Essas duas que eu vou tocar agora. Dó, Sol. Um, dois, três. 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 Vê se você lembra dessa regra. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL O som é menor Si Si bemol É menor Si bemol Dó Si bemol Lá É Si bemol Lá Vá 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 Vocês tem que treinar essa passagem aqui Volta para Dó Dé menor Dó Dó Si Dó Mas vai para lá Não Si bemol Lá Dó 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 Vá 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 Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Básica, Básica Filho e pouca mais nessa música É um tempo cada Aqui Tem que ensaiar muito aqui Ó E aí vai Precisa levar direto Obrigado pessoal Uma sequencia aí Encerrando com twist do Dalo Straight E tamo junto galera Salve salve, deixa um like no canal Se inscreva Vamos levar pra frente minha gente Deus é bom E nos ama Obrigado a todos Pai do céu abençoe todos aqueles que são bacana Aí meu pessoal Obrigado Muito calor, resfriado Mas tamo junto galera Salve salve